Uuuuh! Adoro! Uma live secreta, uma live escondidinha em outro perfil. Ah, tem gente chegando, tem gente chegando. Que bom que vocês vieram. Gente, olha isso, live VIP, hein? Pra poucos. Porque quem viu a mensagem, viu. Quem não viu, não vê mais. Uuuuh! Uma live secreta pra gente trocar figurinhas. Ai, gente, que bom que vocês vieram. Olha, não sei se vocês já conheciam esse outro perfil da Rede Pedagógica. É um perfil onde a gente publica só atividades. Por isso que se chama Rede Atividades. Se você não seguia o perfil, passa a seguir a parte de hoje, prestigiar aqui a seleção de conteúdos que a gente faz pra vocês, principalmente atividades pra educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Rede Atividades. Se você tá assistindo essa live pelo Facebook, muita atenção. Nós estamos ao vivo no perfil do Instagram Rede Atividades. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, da professora Magda Soares. E eu vou sortear um exemplar pra quem estiver na live. Só vai concorrer quem estiver ao vivo comigo aqui no Instagram. E como são poucas pessoas, por causa do horário e também por causa da informação, porque é uma live inusitada, uma live secreta, todo mundo tem grandes chances de ganhar. É claro que eu adoraria presentear todos, cada um de vocês com um exemplar desse livro. Mas como eu não posso, eu vou presentear um de vocês. E eu espero que todos se sintam representados. Inclusive, gente, esse livro, ele tá à venda na loja da Rede Pedagógica pelo menor preço do mercado, o menor preço da internet. O que que a Rede Pedagógica fez? Nós fomos, nós entramos em contato com a editora Contexto, que é a editora desse livro, e negociamos com eles o menor preço, pra que você possa comprar esse livro pagando menos. Então, pode pesquisar no Google, alfa-letrar, que você não vai encontrar esse livro mais barato do que aqui na Rede Pedagógica. Se você encontrar, pode escrever pra gente reclamando. Mas você não vai encontrar, porque a gente fez uma grande pesquisa. E nós colocamos o livro na loja da Rede pelo menor preço. Por quê? Porque a Rede Pedagógica tem essa missão, também tem essa função social, de oferecer o que há de melhor pra você, pra que você pague bem pouco, ou de preferência nada. Como, por exemplo, a sétima semana Rede Pedagógica, que a gente oferece gratuitamente pra dezenas de milhares de educadores. Então, assim, quando a gente pode oferecer gratuitamente, a gente faz. Quando não pode, como, por exemplo, no caso do livro, a gente negocia o melhor, o menor preço. Tá bom? Essa promoção é por tempo limitado. Se você puder adquirir, garanta já o seu exemplar, porque eu não posso garantir que essa promoção vai continuar por muito tempo, porque existe uma limitação de estoque. E como a Rede Pedagógica tá vendendo pelo menor preço do mercado, tá saindo bastante. Você pode comprar, pode também recomendar pros seus colegas, professores da sua escola, e avisa pra eles que na loja da Rede Pedagógica, esse livro está pelo menor preço. Viu? Além do mais, quando você compra na Rede Pedagógica, você apoia o nosso projeto. Você reconhece o nosso trabalho de oferecer formação gratuita pros educadores. Você reconhece o meu trabalho, e eu sou extremamente grata por isso. Viu? Toda vez que você adquire um produto da Rede, seja um livro, seja um curso, você tá apoiando a Rede Pedagógica, que tem como missão contribuir pra melhoria da educação básica, elevação dos níveis de qualidade da educação básica, por meio da formação continuada e da valorização dos educadores. Você sabia que essa é a missão da Rede Pedagógica? Gente, esse livro é sensacional. Não sei se vocês viram, a gente postou também lá na Rede Pedagógica, que a própria Magda Soares, a professora Magda Soares, ela tá acompanhando a sétima semana Rede Pedagógica. Ela assiste as lives, ela mandou um e-mail pra gente, parabenizando toda a equipe da Rede pelo evento. Então, ela tá ligadinha em tudo que a gente tá fazendo. Certamente, certamente muito feliz de ver tantos educadores se dedicando à formação continuada. Então, a gente faz também aqui a nossa homenagem à professora Magda Soares, que é a maior referência em alfabetização do Brasil. E esse livro, gente, eu gosto muito dele, que além de ter um conteúdo incrível, incrível, né? Porque a gente tá falando aqui da maior especialista em alfabetização no Brasil. É um livro que foi escrito com base numa pesquisa que a professora Magda Soares realizou bem recentemente. Então, é um livro muito atual, muito atual, e que vem da prática, né? É resultado de uma pesquisa que ela realizou em uma escola de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Lagoa Santa, em Minas Gerais, que é onde ela reside atualmente. Tá vendo só? E eu gosto demais da formatação do livro. A diagramação do livro é muito didática. É o que há de mais moderno. Tem infográficos, mapas mentais. Tem, no texto, existem destaques em negrito, itálico. Nós temos quadros, aqui, ó. Como, por exemplo, esse quadro formatado. Então, não é aquele livro de texto corrido, cansativo, que a gente não consegue dormir, que a gente não consegue ler sem começar a dormir? Não, gente, esse livro é diferente. Muitas ilustrações, fotos, que ela traz lá da pesquisa, registros, desenhos, exemplos. Então, assim, é um livro que todo professor deveria ler. E quando eu falo todo professor alfabetizador, eu não me refiro apenas aos professores do segundo ano da educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental, não. Vocês sabem disso, né? Professor alfabetizador é todo professor, porque o processo de alfabetização começa bem cedo, termina bem tarde. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitos dos nossos alunos chegam ao fundamental 2, ensino médio e até a educação superior sem estarem plenamente alfabetizados, o que é muito triste, tá bom? Então, tá lá na loja da rede. Vocês conhecem o endereço da loja da rede pedagógica? Ó, eu vou ditar o endereço, vocês digitam e eu vou fixar o comentário de um de vocês aqui para que todo mundo possa copiar. Pode ser? Digita aí, ó. Loja, não coloca o www, tá bom? Não precisa colocar. Loja.redepedagógica.com.br Loja.redepedagógica.com.br Se você puder investir agora, o preço é R$50,00. Tem gente perguntando o preço, né? R$50,00, gente. Eu sei que R$50,00 é dinheiro, mas você vai estar investindo muito bem os seus R$50,00, viu? Loja.redepedagógica.com.br Vou fixar aqui o comentário da Lourdes, ó. Obrigada, Lourdes, e a todos que comentaram o endereço da loja da rede pedagógica. Quando você acessar a loja, lembrando que não precisa colocar o www. Você vai lá na lupa, digita, ó, alfa letrar que você já vai localizar o livro. Se eles já não estiverem em destaque no site, tá bom? Loja.redepedagógica.com.br Você pode comprar o seu ou você pode indicar para os seus colegas que ainda não compraram esse livro. Aproveita, gente. É promoção de verdade. E a gente fez um mega esforço para negociar esse preço com a editora Contexto. Para vocês terem ideia, quando eu comprei o meu, já tem um tempinho, logo que foi lançado, ele custou mais de R$70,00. E na loja da rede, você vai adquirir por R$50,00. E, gente, olha, eu queria convidar uma pessoa que esteja aqui na live para conversar comigo ao vivo. Quem é que topa? Né? Quem é que se ajeitou aí? Arrumou o cabelo? Tirou os pelinhos de cobertor? Passou um batom? Né? Os rapazes também que estão participando aí, pentear o cabelo. Quem é que topa aparecer numa live aqui comigo? Me fala. Comenta aí. Vamos lá. Comenta aí por que você deveria participar da live comigo. Comenta aí. Ah, sou professor da série tal. Sigo a rede pedagógica há tanto tempo. Ou, por exemplo, já participei de outras semanas rede pedagógica. eu vou ver pelo comentário. Quem for criativo, quem chama a minha atenção, eu vou colocar aqui ao vivo comigo. Tá bom? Vamos lá. Quem quer participar? Quem quer participar? Ah, ah. Tá. Eu tô vendo que muita gente quer participar, mas eu quero uma justificativa nos comentários pra eu escolher você. Por que que eu tenho que te escolher dentre tantos colegas, hein? Pra participar da live comigo? Se apresenta ou me apresente um motivo pra eu lhe escolher que eu tô de olho aqui nos comentários e vou colocar alguém ao vivo comigo. Ah, nossa. Quanta gente querendo participar. Olha, sou professora do primeiro ano e da... e da... de especial, né? No Japão. Olha que bacana. No Japão. Olha, eu participo desde a segunda semana. Gente, que chique. Que bom saber que vocês estão aqui há tanto tempo. Sou estudante de pedagogia e já participei de várias formações. Sigo a rede pedagógica há muito tempo. Voltei ao primeiro amor na educação por causa das semanas pedagógicas. Ai, gente, assim... Assim vocês fazem meu coração parar. Olha, se a gente tiver um tempinho, se vocês tiverem paciência, eu adiciono mais de uma pessoa aqui na live. Se ajeita, se ajeita. É importante que quando eu te adicionar, você esteja com o celular posicionado na posição vertical, utilizando a câmera frontal, tá bom? Precisa estar num lugar sem ruído e o mais iluminado possível, tá? Então, se o lugar mais iluminado da sua casa for a cozinha, não tem problema. Corre pra cozinha. Acende todas as luzes pra que os colegas que estão aqui assistindo possam ver você bem na imagem, tá bom? Então, eu já vou selecionar aqui uma pessoa pra participar. Se ajeita, se ajeita porque você vai entrar aqui ao vivo comigo. E eu tô ansiosa pra te conhecer mais de perto. vamos lá, vamos lá. Primeira pessoa que eu vou adicionar aqui e continua aí que eu posso te adicionar depois também, hein? Vai ser a Daniele Secato. Gente, a Daniele é super participativa e a Daniele tá de parabéns porque ela tem ajudado muito os colegas lá na comunidade do Telegram. Eu sempre vejo ela ajudando os colegas e respondendo as dúvidas do pessoal. Então, Daniele, se ajeita, Daniele, que eu vou te colocar aqui na live comigo. Deixa eu ver. Vamos ver um outro comentário aqui da Daniele porque pelo comentário que eu vi aqui eu não tô conseguindo te adicionar, Daniele. Vamos ver. Não consegui. faz um outro comentário aí, Dani, porque, olha, gente, eu vou adicionar vocês pelo comentário, mas no da Daniele não tá aparecendo a opção de adicionar ela junto comigo. Olha, e se por qualquer problema a nossa live travar ou cair, eu prometo que eu volto ao vivo. Então, espera um minutinho e entra de novo no ao vivo, tá bom? Se acontecer de cair. Deixa eu ver aqui. Ai, Daniele, eu não tô com a opção de te colocar aqui na live. Eu tô te vendo ela gritando. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas não apareceu pra mim a opção de te adicionar. Vamos tentar aqui com uma outra pessoa. Fica aí, Dani, que eu te adiciono em seguida, tá? Deixa eu ver aqui os outros comentários. Porque eu quero adicionar vocês pelo comentário, mas não cliquei aqui na Dani e não apareceu a opção. Então, deixa eu ver aqui quem mais se prontificou participar. Vou ver pela justificativa. Eu tô amando a rede pedagógica. Eu assisto desde a sexta. Quero adicionar do primeiro amor aqui. Dani, vou te adicionar. Olha, é outra Dani, tá vendo? Daniele, sai da live e entra de novo. Se for o caso, reinicie o seu celular que eu tento te adicionar em seguida, tá bom? Porque no teu comentário não apareceu pra mim a opção de adicionar você na live. Eu vou adicionar agora a Dani aguard... Dani, aguardia... Ah, Dani, aguardiando o lar. Dani, você tá entrando ao vivo. Nossos telespectadores, cadê você, Dani? Deixa eu me ajeitar também, né? Pra ver a Dani aguardiando o lar. Esse que é o perfil dela. Dani, você tá aí? Aceita o meu convite pra você participar. Vou mandar de novo, Dani. transmitir ao vivo com o Dani, aguardiando o lar. Chamando... Lembram daquele programa na televisão? Alô, Cristina! Alô, Cristina, Cristina, na televisão. Eu adorava assistir, gente. Oi, Dani, tudo bem? Tudo. Dani, você tá ao vivo na rede pedagógica? Que presente! Que linda! Imagina, presente pra mim, que eu vou poder te conhecer, saber um pouquinho da sua história. Dani, você tá falando de onde? São Paulo. Zona Sul, capital. Zona Sul, capital de São Paulo. E, Dani, além de ser aguardiando o lar, você também é professora, me conta essa história. Eu me formei em 2018, mas eu ainda não estou exercendo, né? O cargo. E aí veio a pandemia, e aí eu estacionei. E agora, na semana da rede, eu posso dizer também, junto com a colega, que eu voltei ao primeiro amor, né? Do ensino. Eu tô muito feliz. Que experiência incrível que eu estou vivendo desde domingo, né? Começou. Então, assim, tá sendo uma experiência incrível pra mim. Muito. Tô muito feliz. Olha só, Dani, você se formou em pedagogia ou alguma licenciatura? Pedagogia. Pedagogia. E ainda não teve a oportunidade de exercer, se formou recentemente, né? E foi bem logo em seguida que começou essa questão da pandemia, do distanciamento. Então, de fato, tá mais difícil se inserir no mercado de trabalho agora. E aí, Dani, você tá aproveitando pra estudar mais? Sim, mais e mais. E quero mais. Vou ser assinante da rede, já decidi, e quero fazer os cursos, quero me aprofundar, sabe, assim, em conhecimento, educação continuada, e quero estudar. Quero estudar, porque, se Deus quiser, eu vou conseguir um bom emprego e vou estar preparada pra isso. Olha, Dani, se depender da minha torcida e de toda a torcida da Rede Pedagógica, em breve, você vai estar muito bem empregada, principalmente pelo teu perfil, por você ser uma pessoa que tá buscando se aperfeiçoar. É desse tipo de profissional que a gente tá precisando nas escolas. Então, conta com a gente, viu? A gente vai fazer botas aqui, ó, energia positiva pra que você esteja em breve em sala de aula. E, assim, tá todo mundo curioso pra saber também por que você tem esse nome de perfil, né? A Guardiando Lar. Já teve até uma colega que comentou aqui, tô curiosa pra saber por que o perfil dela é Guardiando Lar. Pode contar essa história pra gente? Posso, claro. Um prazer contar essa história. Eu sempre trabalhei fora, né? Sempre. Desde a adolescência, sempre trabalhei. E eu nunca fui de ficar em casa. E com a pandemia, eu tive a experiência de ficar em casa. De cuidar de filho, de cuidar da casa, de cuidar do esposo. De fazer as tarefas do lar. Sim. e também na questão de uma busca, né? Em Deus, de trazer sempre uma paz, né? Que só vem dele, pra minha casa, pra minha família e os cuidados da minha casa. Eu voltei à essência de ser a dona do lar também, né? Ser mãe. E aí foi o motivo, né? De ter esse nome no meu Instagram. E aí também com isso eu consigo trazer experiências minhas. Eu acabo colocando lá algumas experiências, dicas de como você estar cuidando do seu lar. Algumas dicas de livros também tem lá no destaque, nos stories. Tem muitos livros bons também lá. Então, é isso. No geral, é isso. A guardiã do lar é essa mulher. Uma mulher que é uma mulher segundo o coração de Deus que tenta buscar essas coisas pro lar. Poxa, que bacana, Dani. Gente, então vamos todos seguir a Dani arroba Dani a guardiã do lar porque ela tem muitas dicas pra gente dicas pra gente cuidar bem do nosso lar, não é verdade? E todo mundo te entende aqui, Dani, porque mesmo quem trabalha em sala de aula, quem tá atuando, tem de fato esse duplo papel social, muitas são mães também, não é verdade? Olha, gente, guardiã do lar, mesmo que você não seja casado ainda, more com seus pais, você pode ser também ajudando nas tarefas, não é verdade? E a Dani tem dicas pra gente, já tô curiosa pra conhecer o perfil dela, convido todo mundo a segui-la, arroba Dani a guardiã do lar. E Dani, eu fiquei muito feliz de saber que você também quer se tornar assinante da rede, é isso mesmo? Sim, sim, no início eu perturbei no direct, viu? A rede, porque eu não entendi a questão de presença, eu não entendia muito, né? Mas agora já estou bem, já já estou assim no caminho, né, certo, então eu não estou perturbando tanto. Ah, imagina, não é incômodo nenhum, gente, quem tiver dúvida pode escrever pra rede pedagógica, assim, só precisa ter um pouquinho de paciência, porque como são muitas mensagens, a nossa equipe se esforça pra responder a todos no menor tempo possível, mas as respostas não são imediatas. É a sua primeira formação então com a gente, né? Sim, sim. E agora que você já compreendeu a dinâmica, já sabe que amanhã a partir do encerramento da programação você já pode emitir o seu certificado, né? Sim, consegui entender. Se tornando assinante, quando você se tornar assinante, você vai poder fazer as semanas rede pedagógica anteriores, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, Dani, cada uma é diferente da outra. Cada uma tem um lugarzinho assim especial no meu coração, inclusive essa que tá acontecendo agora, mas eu sempre gosto de falar aqui que eu tenho a minha preferida e eu tenho certeza que você vai ter a sua preferida também. A minha semana preferida é a quinta semana rede pedagógica que aconteceu em fevereiro. Quando você assistir lá, quando você fazer, você vai lembrar de mim que foi uma semana em que eu me diverti muito, um tema também que eu gosto e valorizo demais. Érica, a minha filha de cinco anos, ela participou ontem, na live da contação de histórias e eu até comentei nos comentários que foi muito diferente hoje, ela entendeu a importância da escrita, a importância dela saber escrever escrever porque ela ficou pensando no leão que não sabia escrever uma carta. Ai, gente, que amor! E hoje ela falou, mãe, eu quero muito o cabelo dela. Que cabelo lindo! Que gracinha! Eu fiquei muito feliz porque ela vendo aqui comigo ontem, ela entendeu e hoje ela já tá com o pensamento que ela precisa saber escrever. Muito bem, muito bem, que bom que a rede pedagógica tá alcançando as crianças indiretamente por meio dos educadores e diretamente aí por meio dos filhos de vocês que também participam com a gente, viu? Muito bom saber que toda a família acompanha. Como eu disse ontem, era uma programação pra toda a família, a gente teve o Paulo Tati da Palavra Cantada e a Jussara Ferreira com contação de histórias. Então as crianças são sempre muito bem-vindas na rede pedagógica. Sim, muito especial, eu estou muito feliz e muito grata por essa oportunidade. Não é fácil, né? Não é fácil porque eu das sete horas eu paro tudo. Ontem até aconteceu um estresse aqui, né? Porque um quer uma coisa, o outro quer outra. Alice, e aí eu quero ficar até o final. Mas, enfim, é preciso, né? A gente parar pra estudar. Verdade, é preciso sim, Dani. E tenha certeza de que pelo seu esforço você será recompensada. Porque é assim que funciona, gente. A gente colhe o que a gente planta, né? E quem planta formação continuada colhe realização profissional por meio de boa empregabilidade, né? Por meio do reconhecimento profissional e por meio da satisfação também em realizar um bom trabalho. A gente também se realiza quando a gente sabe que está fazendo a coisa certa, que está fazendo bem feito. E eu tenho certeza que na sua trajetória de professora você vai poder experimentar esse sentimento. Ai, amém. Amém. Agradeço muito. Um grande beijo. Eu adorei te conhecer. Agora só que eu vou ganhar o livro. Não é marmelada, né? Fica aí na manhã pra você concorrer. Continua aí. Não vai embora não, hein? Live corujão aqui na Rede Pedagógica. Uma live VIP só pra quem ficou até mais tarde. Dani, que bom que você faz parte da rede. Conta sempre com a gente, tá? Muito obrigada, Érika. Obrigada a todos os colegas, né? Que estão aí participando. Obrigada pela ajuda. Obrigada por tudo. E a gente vai seguir você lá no Instagram. Eu vou até anotar aqui pra eu não esquecer. Dani aguardiando lá. Isso. Depois eu vou lá te fazer uma visita. Mas sim. Um prazer te receber lá, tá bom? Tchau. Tchau. Um beijo nas crianças. Pode deixar. Ai, gente. Adorei, hein? Agora eu vou querer ficar aqui a noite inteira. Colocar todo mundo na live pra conhecer todos vocês. Já pensou? A gente passa o dia inteiro aqui fazendo live. Dani. Dani L. Secado. Eu vou tentar te adicionar agora, tá bom? Mas eu não sei porque não estava aparecendo no teu comentário a opção de adicionar. Se não der certo, a gente se fala depois no privado ou lá no Telegram e a gente vê como resolver esse problema técnico e eu prometo que eu volto pra fazer a live pra gente se falar. Porque como eu disse, você tá de parabéns. Tem ajudado todo mundo lá na comunidade do Telegram e nós da Rede Pedagógica somos muito gratos por isso. Cadê teu comentário? Comenta aí, Dani. E quem mais quiser participar, quem quiser se apresentar aqui e falar comigo ao vivo, coloca aí nos comentários por que eu deveria te chamar pra participar da live comigo, hein? Se o seu comentário chama a minha atenção, eu vou te colocar aqui ao vivo. Dá um tapa no cabelo, passa um batom, se ajeita. Os rapazes também podem participar, viu? Comenta aí, por que eu devo chamar você pra participar da live? Essa live VIP, essa live secreta que tá acontecendo aqui na rede. Daniele Secato, mais uma vez eu tô vendo o teu comentário aqui, mas não tem a opção de te colocar na live. Não sei lhe dizer por que que não tá aparecendo no teu nome a opção de te adicionar. Depois, Daniele, você pode atualizar o seu Instagram. Você vai lá na loja de aplicativos do seu celular e digita na lupa Instagram. Aí você veja se o aplicativo tá atualizado ou não. Ou se você quiser tentar também, manda uma solicitação pra participar aqui da live que eu vejo se começa a aparecer no teu perfil, tá bom? Ai, tem gente que não quer. Tem gente que não quer aparecer ao vivo. Eu super entendo você que já tá aí ajeitadinho pra dormir, já tá de pijama, já tá de meia, não é verdade? Imagina, não tem problema não. A nossa amizade continua, não vou ficar triste, não vou ficar chateado por causa disso, hein? E já já eu vou sortear o livro, tá? Pra vocês que estão aqui na live, prometo que não vou demorar porque já tá tarde e amanhã a gente tem informação a partir das 19 horas. Olha só, eu vou sortear um livro desse aqui na live pra vocês, tá bom? Professora Juliana, professora Ana do Reforço, quer participar, Ana? Quer participar? Vamos lá, vou colocar você ao vivo, deixa eu ver se aparece a opção de te colocar aqui. Ana, aparece sim. Posso te colocar na live? Então, aceita minha solicitação aí. Trim, trim, tô te ligando, Ana. Ana, underline, reforço. Cadê, cadê, cadê? Ai, gostei. Aqui tem gente que tá falando que é peixinho da rede pedagógica. Amém. Ana, me atende. Olha ela aí. Oi, Ana. Meu Deus, eu não acredito. Oi, Erika. Tudo bem? Tudo agora melhorou. Ah, imagina, pra gente que melhorou. Meu Deus do céu, não acredito. Ana, você tá acordada até essa hora estudando, mulher? Oxe, eu fico até mais tarde, só vou dormir quando eu vou lá no, meu nome, na plataforma e faço todas as tarefas. Assisto tudo de novo, faço comento, faço tudo certinho, direitinho. tipo, cumpro a minha lição de estudante, né? As aulas, os exercícios todos, faço tudo. Faz tudo. Comento, marco as pessoas, participo de todo sorteio, meu nome tá tudo lá. Quer dizer que tá com o curso em dia? Sim, com certeza sim. Tô sim. Hoje eu passei o dia comentando. Então amanhã tem certificado novo aí na tua mesa, é isso mesmo? Tem sim, com certeza. É minha segunda semana, né? Minha segunda semana que eu participo. A primeira foi a sexta, né? Sim. E tá tudo em dias. Olha só, gente, participa com a gente desde a sexta semana Rede Pedagógica, que aconteceu do dia 22 a 30 de maio. e teve como tema Arte e Movimento, ou seja, Arte e Educação Física. Isso, foi sim. Foi. E aí, como que tá sendo essa sua experiência de aprendizagem? Estudar na Rede Pedagógica é diferente? É sim. É. A gente fica sempre assim com gostinho de quero mais, a gente fica com vontade de ser logo assinante, era não, é o meu sonho também ser assinante, ainda não sou, mas eu quero ser. E quando você falou ontem que os cursos de música, né? A cada curso que você entra de contação de história também, tem um certificado, eu falei no comentário, eu até comentei. Nossa, é? Não sabia. Eu vou ver isso depois. Mas é meu sonho também ser assinante. Agora, por quê? A gente, no caso ainda, a minha colação de grau vai ser em outubro, né? Sou resenformada também e tô na luta. É por isso que você não perguntou, mas eu já vou dizendo. O meu nome é assim, Ana Reforço, é porque no momento eu estou trabalhando por minha conta e dou reforço. Eu trabalhava de estagiária, né? Quando começou a pandemia o ano passado e você sabe, estagiário é estagiária, não é concursada. E a primeira coisa que aconteceu aqui na minha cidade foi que todos os estagiários foram demitidos e eu fui junto. E aí, eu não deixei me abater, não. Coloquei logo no meu perfil o ano reforço e comecei a divulgar essa atividade e vem dando certo. Não tô ganhando tanto dinheiro, mas tá dando pra ir levando, mantendo as contas em dias aqui em casa. Olha só, então a Ana, gente, nesse período ela precisou se reinventar profissionalmente, tá empreendendo, tá dando aula de reforço escolar. Você dá aula na sua casa, Ana? Algumas alunos, né? Alguns alunos e alunas eu dou aqui, né? E outras eu vou na casa delas. Inclusive, eu tenho uma bike e três vezes por semana eu tenho uma na área da praia que, quer dizer, tinha, né? Eram dois irmãos, mas eles ficaram com suspeita de covid. Aí a mãe passou um zap pra mim e disse, Ana, infelizmente, você vai passar um bom tempo sem vir e se eu quiser você de novo eu vou lhe contratar de novo. Por enquanto o da área da praia tá suspenso, mas tem outros por aqui. E eu pedalava quarenta minutos, trinta, quarenta minutos pra ir e pra voltar de bike. Três vezes por semana. Olha só, já ia fazendo um exercício, um super exercício, né? Quarenta minutos é bastante. Que privilégio dos seus alunos ter uma pessoa assim que se esforça tanto pra atendê-los. É, sim, sim. Eu tô até com saudade. E vou até dar uma reforçada, né? Agora no meu perfil, né? Porque julho foi férias e aí muitos entraram de férias, mas ainda não me comunicaram que voltou. E tem esse negócio de chamar de volta, né? Aí ativa mesmo. No momento eu estou só com uma. Mas eu creio que todas as outras vão me chamar de volta e de que novos vão aparecer, né? Ah, vão sim, Ana. Ó, se depender da nossa torcida, assim como eu disse pra colega, você vai ter muitos e muitos alunos pra dar aula de reforço, pra dar aulas particulares. Sim, estou crendo, sim. E ainda hoje, meu filho, agora à noite, falou, maninha, a senhora não vai tirar esse nome, Ana Reforço, não? A senhora é pedagoga e tá com esse nome aí de reforço. Dá a entender que a senhora só dá reforço. Tira esse nome. Eu, não, menino, calma, eu vou ver isso. O meu filho. Gente, então a gente pode ir lá dar uma força pra Ana, né? Seguir lá o perfil dela, deixar muito like, comentar nas publicações lá do Instagram dela, ó. Arroba Ana underline reforço, não é isso? Tô tirando print aqui. Tira print e me marca aí, pessoal. Obrigada. Pronto. Tira print, gente. Coloca nos stories e marca a Ana. Confere pra gente o endereço, Ana. É Ana underline reforço. Reforço sem cedilha. Tudo juntinho, minúsculo. Sem cedilha. Tudo junto, gente. O underline é aquele tracinho, é o travessão. Ana underline reforço. A gente vai seguir a colega lá. Dá uma força no perfil dela pra ela ganhar seguidores e pra que ela possa ter muitos alunos. Obrigada, gente. É verdade. Porque a gente um entende o outro, não é? E a nossa paixão, nosso amor pela educação nossa só cresce a cada dia. E nesse tempo de pandemia eu tô realmente aproveitando pra estudar. e vocês podem ver lá outras coisas, outros cursos que eu sempre procuro fazer online. Por quê? Eu amo os cursos da rede, né? De quatro em quatro e mês, não é isso? Mas também tem outros que ensinam outras coisas e conhecimento nunca é demais, não é? E aí eu sempre gosto de postar e posto muito foto com meus netos porque meus filhos já cresceram, o mais novo tem 24 e tenho três netinhos e lá vocês vão ver muitas fotinhas deles e tudo que eu aprendo eu tento aplicar com eles, né? Ontem tinha um aqui, não, anteontem, a mãe veio buscar. Inclusive, esse vídeo que tem da professora Jussara, os dois, já enviei pra mãe e pro meu filho e falei, ó, coloca as crianças pra escutar, pra ouvir, porque tá ensinando as vogais, o alfabeto, inclusive aquela aula do M, quando diz assim, a letra M quando foi apagar a velhinha, tropeçou e caiu com a cara no bolo, aí todo mundo riu dele, porém, o P e o B não riu. Aí a letra M falou assim, eu vou ser amiguinho do P e do B, aí eu falei pra minha nora Renata, eu falei pra minha nora Renata, coloca os meninos pra assistir, por quê? O M é do Miguel, meu netinho que tem quatro anos, P é do meu filho e o B é da Belinha, Isabela que tem o B, aí ele sempre fala, vó, ele já sabe, quatro anos, mas é muito esperto, a creche também fechou, ele tá em casa, e aí ele já sabe, vó, o M é meu, é do Miguel, eu sim, vó, o A é teu, que é de Ana, o B é da minha irmã, Belinha, e assim ele já tá muito esperto, gente. A gente fica em... Que esperto! Viu só, gente, a Ana mandou a videoaula de ontem da professora Jussara Ferreira pra criançada assistir e aprender, quem não assistiu a videoaula da Jussara de ontem tem que assistir, hein? Só garante certificado quem acessa todo o conteúdo da semana Rede Pedagógica. E Ana, você tá pensando certinho, olha gente, presta atenção no que ela falou, ela disse que participa de todas as semanas Rede Pedagógica que acontecem de tempo em tempo, mas que ela também quer fazer outros cursos, cursos específicos, que é por isso que ela tá pensando em breve ser uma assinante da Rede. Eu fico muito feliz, Ana, pela tua confiança, a gente vai ficar bem alegre quando você chegar pro hall de assinantes da Rede Pedagógica. Ó, torce aí que vai chegar. Vai chegar, com certeza. Vai sim, tem que pensar positivo que aí acontece. é isso que eu aprendi. Isso que eu aprendi. Quando chegam os pensamentos assim, contaram eu, vai pra lá que aí não faz parte não, tem que ser positivo. E aí acontece. Ana, eu adorei te conhecer, querida, que bom que você faz parte da Rede. Eu também, adorei conhecer você, o seu filho, tua cara. Lindo, lindo, inteligente. Eu componho em mim, poxa, eu tento fazer inglês também. E aí tem que ser. Você já pode estudar inglês na Rede Pedagógica. Assim que você puder também fazer parte lá do curso The News News, Curso de inglês básico, ele é bem didático e é pra começar do zero mesmo. Não precisa se preocupar. Isso sim. Com certeza. Tô muito feliz. Ana, um beijo, viu? Depois eu vou visitar também o teu perfil. Já anotei aqui na minha folhinha. Tchau. E fica aí pra você concorrer ao livro que eu vou sortear daqui a pouco. Isso só sai quando você dá tchau e só fica eu. Figura aí. Tá com sono lá no rosto. Espera só mais um pouquinho. Hoje pode. Hoje é sábado. Você pode ganhar o livro daqui a pouco. Sim, sim. Já ganhei um, viu? Na outra semana. Vou brincar. Tá aqui em casa. Olha, ganhou o livro do Celso Antunes no sorteio, gente. Isso sim. Ganhei. Eu tenho esse aí, sim. Amei demais. Inclusive, inclusive, sabe quem me deu sorte pra ganhar ele? O meu netinho. Tava aqui comigo. Aí, você homenageou no dia a Carmen Miranda. E aí, eu te dei uma foto com o meu netinho. Coloquei umas bananas na cabeça, umas frutas, umas maçãs, assim, na doida. Eu digo, meu Deus, eu tenho que participar. E aí, ganhei com o meu netinho. ela ganhou lá no Telegram, Me lembro de uma fantasiada. Foi sim. Fui eu. Fui eu. Que bom ter você. Obrigada. de novo. Um beijo, Até a próxima. Até. Gente, essa foi a Ana. A Ana. Gente, que legal, né? Eu já conheci a Ana lá do Telegram. Ela mandou foto com frutas na cabeça. E por esse motivo, eu presenteei ela na semana rede pedagógica anterior. Foi show. Foi muito divertida a semana também, gente. Eu fiz umas performances bem legais. Bem legais. Quem mais pediu para entrar aqui na live comigo? Ainda dá tempo de eu adicionar mais uma pessoa. Eu estava observando aqui os comentários da Juliana. Cadê você, Juliana? Juliana Artes. Juliana Artes diz que se inspira muito nas semanas rede pedagógica. comenta de novo, Ju, que eu não estou encontrando o teu comentário. Vi também aqui uma colega dizendo que é assinante e já fez todas, todas as semanas. Se quiser entrar na live comigo, essa assinante que comentou que fez todas as semanas rede pedagógica, comenta aí que eu adiciono vocês aqui, hein? Comenta. Porque eu só vou te adicionar se eu tiver certeza que você quer participar. Não quero ser inconveniente. Não quero pegar ninguém de pijama desprevenido. Tá bom? Cadê você, Juliana? Será que a Juliana foi embora, gente? Ela pediu várias vezes para participar. Ela é professora de artes. Acompanha a rede pedagógica. Se não me engano, é isso mesmo. E ela estava querendo participar da live. Deixa eu ver se eu encontro aqui ou se ela comenta de novo, né? Quem mais quer participar da live? Hein? Fico feliz quando vejo vocês se programando para ser assinante da rede. Como eu disse, quando você se torna assinante, você ajuda a manter o projeto Rede Pedagógica, que é um projeto que requer muito investimento. A Rede Pedagógica investe mesmo para trazer grandes profissionais para vocês, né? profissionais que muitas das vezes você só iria ouvir se você pagasse uma palestra cara na sua cidade ou até uma palestra online mesmo. E a Rede Pedagógica traz tudo e oferece gratuitamente com certificado. Então, gente, isso requer muito investimento. Quando você compra um curso, quando você compra um livro, quando você se torna assinante, você ajuda a manter esse nosso projeto, você reconhece o nosso trabalho, você reconhece o meu trabalho, eu fico feliz da vida. A Juliana comentou aqui? Cadê? Professora Juliana, ela é graduanda. Juliana, ai, gente, eu acho que eu me lembro da Juliana. Juliana, vou te adicionar aqui, hein? Me aceita aí. Lembra daquele programa, gente? Fantasia lembra daquele programa que ligava pra casa das pessoas? Gente, ela tá fantasiada! Ai, claro! Eu amo vocês, nossa, eu me inspiro. Eu falei, vou colocar pelo menos uma tiarinha dourada que não deu tempo de se fantasiar, não deu tempo de passar batom. Adorei, gente, adorei. Já chegou chegando Juliana Artes aqui na Rede Pedagógica. me conta, Juliana, de onde você é? meu sonho. Ai, eu tô emocionada. Oh, que linda. Eu sou de Campo Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, não tá muito longe não, eu tô no Distrito Federal, Ju. Ai, que ótimo. Juliana Artes. Vocês são uma inspiração pra mim. É mesmo, Juliana, me conta, por quê? Como é que começou essa nossa história? Então, um dia mudaram eu de plantão porque eu sou educadora da educação especial, né, comecei como AEI, e Deus, eu creio que Deus abriu essa porta pra mim, né, e aí, depois da pandemia, a gente ficou sem saber o que ia acontecer, mas eu comecei a fazer graduação em artes visuais, né, graças a Deus, né, e já tô profetizando já, daí eu já montei um perfil de professora de artes, né, que daí eu já termino ano que vem, né, ano que vem já tô me formando e vou me formar, acho que tô fazendo pós também, e, assim, depois que eu comecei a assistir vocês, o meu primeiro amor pela educação, assim, voltou, né, junto com os professores também, todos os professores são lindos, maravilhosos, né, o professor Ilan Breman, né, com as histórias, com os livros, né, seu esposo que aparece, vocês que aparecem com o bonezinho, eu assisto, às vezes não dá pra mim assistir toda vez ao vivo, porque eu trabalho, né, mas sempre que eu chego em casa, eu vou, assisto, e meu sonho era participar com vocês. Ah, viu, hoje eu disse na live que toda vez que você encontra um unicórnio, é porque o pedido, o sonho que você fizer vai se realizar. Amém. Juliana, quer dizer então que você tem um perfil professora underline juliana underline artes, não é isso? Isso, isso, porque eu comecei a faculdade. Ah, porque assim, eu amo artes, né, essa parte de teatral, essa parte de fantasia, sabe, de chegar, de fazer antes da pandemia, assim, né, quando você vai fantasiado com alguma fantasia, as crianças amam, querem abraçar, e quando eu vi você a primeira vez na quinta semana da rede, eu mudei de plantão, fui para um outro plantão que não era meu, e uma menina lá, usada por Deus, me indicou vocês que eu não sabia, né, e aqui, às vezes, a gente encontra muitas pessoas que são desmotivadas, né, às vezes até que nem acreditam mais, né, e quando eu assisti, eu estava muito triste, assim, com a parte da educação, né, e quando eu assisti, assim, vocês, foi assim, meu coração parece que explodiu de tanta alegria, né, de ver que é possível, assim, ter esse amor, né, quando vocês falam, assim, nós vemos esse amor em vocês, né, nos professores, que cursam, né, que ministram o curso para nós, né, os professores, eles passam isso na voz, no olhar, na forma de falar, com tanto amor, com tanto carinho que eles preparam essas aulas, e eu não perco nenhuma, mas desde a quinta semana que eu fui apresentada, né, me falaram que é do curso de vocês, e eu não perco mais, porque é maravilhoso, a gente se renova, né, e eu acho que o professor é isso, nós não devemos parar no tempo, né, nós devemos estar nos renovando sempre, sempre, nós, o conhecimento, né, ele tem que se renovar cada dia mais, principalmente a nossa área, né, e eu me lembro da primeira palavra que você falou, que eu sempre coloco o hashtag Educa Amores, eu amo quando você fala, Educa Amores, eu amei, e daí eu chego lá na escola, falo vocês, cumprimentos professores lá da minha escola, vocês são os meus Educa Amores, lindos, maravilhosos, e eles assim, antes não tinha isso, e eu chegava, ninguém, às vezes, se falava assim na correria, né, e agora toda vez que eu chego lá, daí eles, oi, Ju, né, que daí eu já chego, né, daquele jeito, né, meus professores mais lindos, maravilhosos, excelentes, e foi inspirado em vocês, né, da rede pedagógica, que eu, assim, me deu esse novo desejo, esse novo amor, pra poder buscar mais e mais, agora eu já quero até fazer mestrado já. Olha que coisa boa! Aham. Gente, aí, nossa, a hora que você me chamou, eu falei, se ela me chamar, eu não vou aguentar, porque é muita emoção. E eu sou chorada mesmo. Acho que é isso também, um mar de emoções, né, tá aí vendo aí a Juliana, né, gente, desde a quinta semana, caiu na rede, caiu na rede é peixe. Ah, eu sou uma peixinha. Peixinha da rede pedagógica aqui. Tô super feliz de te conhecer, Juliana, já anotei aqui o teu perfil, vou convidar os colegas pra te seguir também, vai lá, gente, no professora, underline, Juliana, underline, artes, no plural. Já anotei aqui pra eu fazer uma visita pra ela, em breve, que bom, Juliana, que faz parte da rede, viu? Ah, eu agradeço a vocês, a Deus em primeiro lugar, né, e agradeço a vocês por vocês existirem, que ele continue dando sabedoria, continue enchendo o coração de vocês de muito amor pela educação, né, porque as nossas crianças precisam, principalmente agora, né, que eles estão voltando pras escolas, né, e eles precisam desse carinho, nós precisamos, nós, como professores, precisamos, é, nos resseguir, ressignificar, né, eu acho que a gente precisa dessa ressignificação, pra poder chegar lá, né, e trazer esse amor e essa alegria pro coração dos crianças. Olha só, professora Juliana, passando aí um recado pra gente ressignificar a educação. Ju, adorei te conhecer. Também amei, eu amo vocês. Um beijo. De paixão. Espero você amanhã, hein, na aula das 19 horas. horas. Com certeza. Estarei com vocês. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Ai, gente, eu tô adorando fazer essa live, a gente vai precisar fazer muitas e muitas outras vezes uma live igual a essa, pra gente conversar, pra gente se conhecer, pra eu conhecer a sua história, conhecer você, que faz parte da rede pedagógica, como disse a Juliana, né, ela lembrou, eu falei isso na quinta semana, a rede pedagógica mesmo, não são educadores, são educamores, e eu nem gosto de chamar quem faz parte da rede de seguidores, né, esse negócio de seguir, né, a impressão que dá é que quem segue tá sempre atrás, a sua sombra, então eu não gosto de chamar de seguidores, não, gosto de chamar de educamores, e vocês estão de parabéns por estar aqui até essa hora, eu super agradeço a companhia, a audiência de vocês, foi bem legal, bem legal mesmo, e eu prometo que a gente vai fazer outros momentos assim, não foi legal? Não foi legal? Você sempre me vê aqui do outro lado, mas não foi legal conhecer também outro colega que faz parte da rede pedagógica, a gente pode fazer isso muitas e muitas vezes, viu? E pra recompensar você que ficou ao vivo até essa hora comigo, eu vou sortear agora um exemplar do livro Alfa Letrar da professora Magda Soares, que tá à venda na loja da rede pedagógica pelo menor preço do mercado, você não vai encontrar mais barato em nenhum lugar, como que você faz pra participar nessa live do sorteio desse livro que eu vou mandar pra você, você comenta na live, todos os comentários que vocês já fizeram estão valendo, se você não comentou nada até agora, aproveita pra comentar, tá? Pode fazer mais de um comentário, só não pode ficar copiando e colando Ctrl-C, Ctrl-V os comentários, senão o Instagram bloqueia você, porque ele entende que é spam, mas qualquer comentário que você tenha feito nessa live já tá valendo, eu vou daqui a pouquinho fechar os olhos, arrastar, assim ó, os comentários pra cima e quando eu parar em um comentário eu vou dizer pra vocês quem eu sorteei, vocês precisam confiar em mim, porque eu não tenho como mostrar a tela do celular ao mesmo tempo que eu vou sortear, mas depois que eu sorteio o comentário, eu fixo o comentário pra todo mundo ver e anoto aqui na minha folhinha que é pra equipe da Rede Pedagógica mandar o prêmio, tá bom? Deixa eu pegar aqui meu papelzinho pra eu anotar pra não esquecer. Pode ser, você já comentou, você já tá concorrendo, então quem sabe você vai ganhar, olha, aproveita que eu tô de unicórnio, faz um pedido que ele vai se realizar, viu? Já quero de antemão, de antemão, pedir pra você não ficar triste se eu não sortear, tá bom? Adoraria presentear todos vocês com o livro, mas infelizmente como não é possível, eu espero que todos se sintam presenteados na figura do colega que ganhar esse sorteio agora, combinado? Então, vamos lá, hein? Eu sempre falo a mesma musiquinha na hora de sortear, tô precisando pensar numa música nova, mas vai essa mesmo que eu tô acostumada a usar sempre. Vou fechar os olhos aqui, passar aqui o dedo na tela, com cuidado pra não desligar a live. Se cair, eu volto, gente. E no comentário que eu parar vai ser o sorteado, sorteada de hoje, tá bom? Vamos lá? Posso? Vamos lá. O sorvete colorido foi você. É assim que fala, gente? Mas mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, eu escolhi esse daqui. que fixei. Fixei. Vamos ver se ela ainda tá na live. Olha lá. Santos Nivalda Ferreira Doce. Será que ela ainda tá na live? Se ela não estiver na live, eu vou sortear de novo, porque foi um comentário bem lá pra trás, gente. Um comentário, se não me engano, da hora que a Ana Reforço ainda tava falando com a gente. Então deixa eu rolar aqui pra baixo. Santos Nivalda Ferreira Doce. Santos. Se você estiver online, se você estiver me ouvindo, comenta de novo na live. Tô aqui, tô aqui, ganhei. Porque se você não estiver online, eu vou sortear de novo. E a nossa live vai cair daqui a dois minutos. Gente, se cair, eu volto aqui pra me despedir de vocês, tá bom? Porque o Instagram vai me desconectar. Quer dizer que a gente ficou uma hora conversando. Santos Nivalda Ferreira Doce. Tá aí? Cadê? Santos Nivalda Ferreira Doce. Gente, acho que ela não tá. Então deixa eu combinar com vocês o seguinte, ó. Eu vou salvar a live, porque a live vai encerrar automaticamente em um minuto. Eu vou salvar a live, vou entrar ao vivo de novo e vou sortear outra vez. Então se você acredita na tua sorte, vem. Vem de novo. Vem de novo porque esse livro tem que sair. Tá bom? Vamos lá, hein? A Nivalda não tá. Vou salvar a live e volto. É um minutinho só. Volta pra você ganhar o livro, tá bom? Beijo.